Vamos agora, gente, saber das oportunidades de emprego? Vamos começar já sexta-feira também, trazendo informações sobre vagas de emprego. Vamos agora com a Daiane Oliveira, que tem informações pra gente das vagas disponíveis para esta sexta-feira na Casa do Trabalhador. Bom dia, Daiane! Olá, Ana! Bom dia! Bom dia a toda a audiência do RCN Notícias. Nesta sexta-feira, dia 23 de abril, e hoje a Casa do Trabalhador está com 27 oportunidades de emprego para quem está à busca de uma recolocação ou até mesmo do primeiro emprego aí entrar no mercado de trabalho, tá? Hoje a Casa do Trabalhador oferece vaga para analista químico, para auxiliar de operações, para chefe de cozinha, vaga também para eletricista, encanador, encarregado de manutenção, vaga para padeiro, trabalhador rural e tratorista florestal, vaga para motorista de caminhão, essa vaga aqui é para pessoas PCD, portadoras de deficiência, e ainda há 17 vagas para motorista de ônibus rodoviário. A pessoa que estiver interessada em buscar uma oportunidade no mercado de trabalho deve comparecer à Casa do Trabalhador portando os documentos pessoais, que é o CPF, o RG, o número do PIS, carteira de trabalho e comprovante de residência. Diariamente a pessoa também pode acessar através do aplicativo do celular, que é o Cine Fácil Data Prev, que todos os dias tem a lista de empregos que a Casa do Trabalhador aqui de Três Lagoas oferece. Lembrando que o endereço é ali na rua Munir Tomé, número 86, no centro de Três Lagoas, e o atendimento é feito a partir das 7 horas até 1 hora da tarde. Ana, eu volto com você.